O livro de salmos na Bíblia é um livro assim que quando nós abrimos a Bíblia cai bem no meio. O livro de salmos são cânticos, são poesias, são demonstrações da bondade e da misericórdia do Senhor. Os salmos são tão conhecidos, nós cantamos os salmos. Por isso que nós, os evangélicos, cantamos muito, porque a palavra de Deus é para ser cantada também. E é algo tão maravilhoso porque é tão fácil decorar uma música, não é? Mas é mais difícil começarmos a colocar em prática o que nós estamos cantando. Porque nós não podemos apenas ter aquela voz maviosa, nós precisamos encarnar a palavra de Deus. Nós precisamos colocar a palavra dEle em prática na nossa vida. O livro dos salmos traz promessas, ela traz advertências também. Cada salmo tem também desafios que nos trazem assim tanto alento para conhecermos mais a Deus, para termos mais confiança, esperança, alegria e nos apropriarmos das promessas que Ele tem para a nossa vida. O salmo primeiro é como se fosse 150 degraus. Mas o primeiro degrau está aqui e sobre ele que eu quero levar você a pisar para que você possa subir para o segundo degrau e vivenciar até o degrau de número 150. Diz assim, peço o primeiro. Deventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O primeiro degrau, nesses 150 degraus, é exatamente este salmo. Quando você pisa nesse primeiro degrau, bem-aventurado. E essa palavra bem-aventurado significa bendito, agraciado. Bem-aventurado é essa pessoa que é abençoada, bem-aventurado. Você encontra pessoas que ela diz assim, eu sou um desgraçado, eu sou uma pessoa maldita, eu sou uma pessoa que não tem valor algum. Mas diferente. Quando você se volta para Deus, tudo muda na sua história, e Ele deixa de ver você como um maldito e passa a ver você como um bem-aventurado. Porque bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E o conselho dos ímpios é esse, vai, vai para a farra, vai lá para aquela prostituição, vai lá para o roubo, vai lá para as drogas, vai lá para isso. O conselho do ímpio é vai te levar o quê? A morte e a destruição. Mas diz mais, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Sob o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Pecador aqui todos nós somos, mas existem aqueles pecadores inveterados. Pecadores aqui é como se fosse, nos dias de hoje, a palavra viciado. Então aquela pessoa que anda como viciado em drogas, ele é muito tentado a também ir para a maconha, para a cocaína, vai subindo. Então, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores e nem se assenta também na roda dos escarnecedores. E escarnecedor é aquela pessoa que fica gozando você pelo fato de ser crente, olhando para você e falando, como? Você é um crente em Jesus? Não, deixa isso para lá, cai na gandaia, não é assim. Diz aqui, não se assenta na roda daqueles que só estão ali para maldizer, aqueles que zombam, aqueles que criticam. É verdade que nem todas as pessoas, nem eu, nem você, nós nunca terminamos aqui na Terra. Cada dia nós estamos sendo transformados ainda de glória em glória à imagem do Senhor. Eu não sou hoje o que eu era ontem, mas eu sei que eu posso ser amanhã diferente do que eu sou hoje. A nossa vida é marcada pelos recomeços, por isso que Deus determinou que o dia tivesse só 24 horas para que sempre tivesse um amanhecer. E a cada amanhecer, Ele renova sobre nós as misericórdias dEle. E são as misericórdias dEle a única causa de não sermos consumidos. Mas o prazer dessa pessoa que anda com o Senhor, diz, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor é a Bíblia. Mas muitas vezes a pessoa acha que a Bíblia é como se fosse a Constituição do Brasil, ou fosse um código penal, coisa assim. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia mostra a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos orienta como uma bússola ao tomar as nossas decisões. A Bíblia traz o nosso desafio, mas a Bíblia revela algo tão glorioso. Está escrito nela, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito nela, Examinai as Escrituras, porque vós jogaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São palavras de Jesus. À medida que você vai lendo as Escrituras, Há algo, há um mimetismo. Essa palavra entra dentro de você. Você guarda, você lê, você esquece, mas você tem o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo que você tiver visto e ouvido. Você está ouvindo a palavra do pastor, mas você esquece. Mas o Espírito Santo pode te fazer lembrar. E te fazer lembrar no momento quando você está para resvelar o seu pé na beira do abismo e cair lá embaixo. Por isso que é tão importante você escolher ler a palavra. Você lê, pode esquecer. Você pode decorar, pode esquecer. Mas o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo que você tiver visto e ouvido. É por isso que quando leio aqui a palavra, que diz assim, que esse homem é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Prosperará. Prosperará não é aquilo que as pessoas imaginam. Ah, fulano de tal é próspero. Fulano de tal ganhou na loteria. Fulano de tal agora tem muita próspero. Não é isso. Sabe, prosperidade, a maior delas é qual? É você saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus falou, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Nós aqui estamos ilimitados. Pouquíssimas pessoas quebram a barreira dos seus anos, de cem anos. Eu já tenho 73. Pouquíssimas pessoas passam de cem anos. Compreende? Mas do outro lado, não tem dias, não tem semanas, meses, séculos, milênios. Não tem fim. Mas aí você diz, mas como? Dentro de você, você é um espírito. Você tem uma alma, fora no corpo. Nosso corpo tem prazo de validade. Tem prazo de validade. É seu espírito, não. Você nunca vai deixar de ser. Porque você é um espírito. Mas você não pode esquecer que Jesus Cristo veio exatamente pra salvar você. Pra perdoar você. Pra escrever o seu nome. Arrolar o seu nome no livro da vida. O céu não vai começar pra você apenas depois da sua morte. O céu começa aqui. Mas por incrível, o inferno começa aqui também. O inferno começa aqui. Jesus disse que o diabo tá aí. Pra matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, olha, eu vim. Para que você tenha vida. E tenha vida com abundância. Por isso que diz aqui, de uma forma tão forte. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Qual que é o caminho do justo? O caminho do justo é uma pessoa. É uma pessoa chamada Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Ele não disse assim, eu sou um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. E ele disse, se alguém quer vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se você quer seguir a Jesus, negue a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? É você não querer ficar assim, apenas fazendo a sua vontade. O seu eu vai sempre estar dizendo, não. Não, não siga Jesus. Não vá atrás dele. Fique onde você está. Continue vivendo essa vidinha que você está vivendo. Negar-se a si mesmo é você deixar simplesmente de cumprir aquilo que vai te levar para as trevas. Mas o Senhor quer te levar para o outro caminho. Por isso que a Bíblia diz que aos nossos olhos tem caminhos que parecem perfeitos. Mas que no fim são caminhos de destruição. O Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Talvez você não tenha meditado muito nisso. Talvez você esteja vivendo de uma forma tão alheia à vontade de Deus. Ou você que já experimentou, sabe, um dia servir a Deus. Hoje está aí, desviado, frio, longe de Deus. Como filho pródigo longe. Mas agora eu quero que você saiba. Pelo mesmo caminho que te levou ali, por esse mesmo caminho, é para você voltar para a casa do Pai. Mas Jesus é o caminho. É em você. É em você. Ele não é o caminho da perdição. Você foi para o caminho da perdição. Mas o caminho muda a sua história. Muda a sua história. É uma escolha. Nós estamos vivendo dias de muita confusão. Qual que é a igreja que é certa? Qual doutrina que é? Qual que é isso? E agora? Isso e aquilo? E aquilo outro? Querido, cada pessoa vai dar conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai dar conta em seu lugar. Nem você vai poder dar conta no lugar do outro. Ninguém pode tomar banho no seu lugar. Dizendo assim, pode deixar, você está tão sujo. Mas, eu vou tomar banho no seu lugar. Adianta. É responsabilidade sua. Assim também é a sua vida com Deus. É você e Ele. Sua mãe pode ser uma mulher fiel a Deus. Seu pai. Quem sabe até sua esposa. Pessoa, suas amigas. Mas, e você? Ah, não. Um dia eu vou fazer. Minha hora ainda vai chegar. Não existe esse negócio de sua hora vai chegar. Ela vai chegar. Mas ninguém sabe a hora. E muitas vezes é tão de repente que você nem adoeceu. Foi o carro que passou por cima de você. Coisas que vêm assim. Você ainda está preparado. Não pode deixar, pastor. Um dia eu vou voltar para Ele. Um dia eu vou entregar minha vida mesmo para Jesus. Um dia eu vou fazer. Um dia eu vou ser um homem. Uma mulher de Deus também. Mas o que é isso? É agora. Tudo que você precisa é ter essa compreensão. E à medida que você vai lendo as Escrituras, ninguém há o poder inerente na Palavra. O que você está ouvindo aqui, você pode esquecer. Mas o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Principalmente nessa hora. É o momento de você olhar no espelho. O espelho do seu banheiro faz você ver o seu rosto. Mas quando você abre a Bíblia, ela é o espelho. Vai mostrar a você se o seu nome já está escrito no Livro da Vida ou não. Se você está caminhando com o Senhor ou não. Esta é a realidade das realidades. E você não pode, de forma alguma, negligenciar. Ah, não, pastor. Minha hora vai chegar. Mas a sua hora já chegou. Sua hora é agora. Faça isso. Mas faça agora. Porque ninguém te ama mais do que o Senhor. Ninguém se importa com você mais do que Ele mesmo. Então, não despreze. Hoje é o dia favorável para você voltar aos caminhos dEle. Amém. Música Amém. Música Música